Que delícia! Mano, você falou pra quem? Eu falei pra quem que tá doida? O sorvete! Não, você falou pra ele. Eu falei pra ele? Ela falou sim, ela falou pra você. Você tá louca? Pra quem você falou isso? Você falou pro meu namorado? Pro sorvete! Você tá louca? Eita! Ela falou sim pra você. Coitado! Nossa, nossa, que gostoso! O que você falou? Fala de novo. Sorvete! Sorvete? Eu faço um sangulhinho inteiro. Fala o que você falou. Gostoso! Solta, solta! O que você falou? Gostoso! Respeita, respeita. Toma uma vergonha na sua cara. Eu acho que tá chupando sorvete. Tá ficando doida. Gostoso é, hein? Gostoso mesmo. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais na internet.